Aplausos 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 Vem-nos vir a Viana Ao meu mar de algum dia Ao meu mar de algum dia Vem-nos vir a Viana Se o meu sangue não me engana Vem-nos vir a Viana Ciganhos, verdes, ciganhos Deixei-me com esta crença Os meus têm vinte anos E os demorços têm a tentar Se o meu sangue não me engana Ao meu mar de alguma fantasia Vem-nos vir a Viana Ao meu mar de algum dia Ao meu mar de algum dia Vem-nos vir a Viana Se o meu sangue não me engana Vem-nos vir a Viana Aplausos 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 Obrigada.